Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a Tiago trouxe uma historinha muito especial para a nossa aula de hoje. Como você sabe, está chegando o dia dos pais. E essa historinha é sobre os pais. Que tal você convidar o papai para escutar essa historinha com você? Se o papai não estiver aí, chama alguém aí na sua casa que cuida de você, que te ama muito, que você também ama. Então, vamos escutar a historinha? O nome da historinha é Adivinha Quanto Eu Te Amo. O autor dessa história se chama Sam McBritney. Então, vamos começar. Era uma vez, lá na floresta morava a família de coelhinhos. Papai coelho, mamãe coelho e o filhinho coelhinho. O papai coelho gostava toda noite de colocar o coelhinho para dormir. Certa noite, ele foi colocar o coelhinho para dormir. O coelhinho, então, resolveu fazer uma pergunta para o papai. Papai, adivinha o quanto eu te amo? O papai coelho pensou, 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 pensou. Ah, é muito difícil de adivinhar o quanto eu te amo. Aí, o coelhinho falou assim, abriu os bracinhos e falou assim, eu te amo um tanto assim. O coelhinho falou, uau, é muito papai. O coelhinho pensou, pensou e falou, papai, olha, eu te amo da minha altura. O papai esticou as pernas, papai tem as pernas mais compridas. Esticou as pernas e falou, eu te amo um tanto assim, meu filho. O coelhinho, uau, você me ama muito. Que altura! O coelhinho, então, resolveu, papai, olha aqui. Ele pulou para cá, para lá, para cá e para cá. Eu te amo o tanto, o tamanho do meu salto. O papai, então, resolveu pular também. Pulou para lá, para cá. Pulou tanto que suas orelhinhas encostou lá na árvore. Pulou muito. Ai, papai, você pula muito alto. Eu também quero pular alto, sim. O coelhinho olhou a estradinha e falou, papai, eu te amo até o rio. O papai falou, filhinho, eu te amo até o rio, até atrás das montanhas. O coelhinho pensou, uau, é muito longe, papai, é muito longe. O papai pensou e o coelhinho, ai, ai, abriu a boquinha. Hum, estou com tanto sono, vou dormir, papai. De repente, o coelhinho olhou para cima, para a imensidão do céu. Imaginou que não tinha nada mais longe do que o céu, do que as nuvens, do que as estrelas que estavam piscando, do que a lua. E falou, papai, eu te amo até a lua. O papai falou, nossa, filhinho, até a lua é muito longe. Vamos dormir? E foi dormir. Na hora que ele chegou perto do coelhinho, ele falou bem no ouvidinho dele, Meu filho, eu te amo até a lua. Ida e volta. E os dois foram dormir muito felizes. Gostaram da historinha? Muitos beijos para vocês. Dê muitos abraços no papai, ou quem você ama. E um feliz dia dos pais para todos vocês. Beijos da Tia Hilda.